Em termos de sustentabilidade urbana, a dimensão não interessa. É esta a mensagem que Águeda, cidade de 15 mil habitantes no centro-norte de Portugal, quer transmitir a outras cidades europeias. Em 2008, Águeda foi o terceiro município português a subscrever o Pacto de Autarcas, uma iniciativa europeia de larga escala que junta aproximadamente 4 mil cidades, empenhadas em reduzir as emissões de dióxido de carbono e em desenvolver a economia local. Com um esquema de partilha de bicicletas elétricas, tecnologias de iluminação amigas do ambiente em edifícios públicos e na iluminação pública, ações junto de particulares e de empresas, uma forte aposta na formação escolar e na participação cidadã, Águeda está claramente na vanguarda do desenvolvimento sustentável local. Águeda adriu ao Pacto de Autarcas desde a primeira hora. Entendemos que a sustentabilidade é um fim a prosseguir em todas as áreas. Na área ambiental, na área social, na área financeira e económica, em todas as áreas. Enquanto cidadã de Águeda e preocupada com o nosso ambiente, aproveito bastante as oportunidades que a cidade tem oferecido. Fazemos o máximo de separação de resíduos possível. A nossa filhota também já o faz, já não se engana, já corrige o pai quando o pai se engana. Já avisa quando a água está a correr e ninguém está a utilizá-la, felizmente, e apaga as luzes dos quartos quando ninguém está presente. Portanto, todas essas atitudes em prol da geração dela e das que virão. É uma empresa que tem precisamente como foco a sustentabilidade. Isso mostra-se não só nos seus produtos, como no seu próprio edifício e maneiro de estar. São um exemplo disso os vários edifícios das várias empresas do grupo, desde sistemas de ensombramento, desde sistemas de fachadas ventiladas, fachadas solares, geotermia. Estas várias tecnologias têm sido aplicadas na construção dos vários edifícios. Os financiamentos para os projetos que temos desenvolvido em Águeda, nós podemos dividir em três grandes grupos. É os financiamentos do quadro comunitário de apoio. Os financiamentos diretamente a programas europeus para o desenvolvimento de parcerias europeias, onde podemos trocar experiências com outros países. Depois temos um específico, que é parcerias da regeneração urbana, que fez com que toda a cidade conhecesse, e está a conhecer, uma mudança radical. Enquanto membro do Pacto de Autarcas, e no âmbito da Agenda 21 local, Águeda está empenhada em reduzir as suas emissões de dióxido de carbono em 33% até 2020. Águeda já atingiu cerca de 20% graças ao empenho dos seus cidadãos, e à criação de parcerias com o setor industrial. A dinâmica cidade portuguesa comprova assim que ações coordenadas não só melhoram a qualidade de vida, a nível local, como contribuem para alcançar as metas energéticas europeias.